Rússia Fudendo Aonde você esta Eu estou Fudendo Fudendo... Eu to furdendo Se eu falo mentira Você acredita Se eu falo verdade Você quer brigar Vai liberar Vai preferir Fazer morrer Fiz Eu to furdendo Fudendo Eu to Luther Fudeu não, 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 fudeu não. Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal e o cara sentiu a cobrança após o final.